A Polícia Militar do Amazonas deu continuidade na Operação Águia, a ação Tentáculos, desde a última terça-feira, dia 22. A ação, que teve seu início a partir do Comando-Geral da Polícia Militar, e deslocou-se para todas as zonas da capital, visando intensificar o policiamento em pontos sensíveis das localidades com maior incidência criminal, com fiscalizações, incursões e averiguações de denúncias de tráfico de drogas. Está previsto fazer saturação da Operação Águia, atuando especialmente na Zona Norte, em pontos delimitados, Zona Sul e Mauazinho também em pontos delimitados. Será feita a saturação com equipes do CPE, apoiado com o Batalhão de Trânsito, além disso, a equipe do Batalhão Ambiental, atuando necessário for as mais diversas modalidades de policiamento. As frações vão ser distribuídas no terreno agora e estarão atuando até previsão às três da manhã ou até o necessário. A operação contou com o efetivo do Comando de Policiamento Especializado, por meio das rondas ostensivas Cândido Mariano, ROCAM, Companhia de Operações Especiais COI, Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, MARTE, Companhia Independente de Policiamento com Cães, CIP Cães, Comando de Policiamento Metropolitano, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito BPTRAN, Força Tática e Cicões, e Comando de Policiamento Ambiental. Em toda a cidade de Manaus está sendo desencadeada hoje a Operação Tentáculos, onde visa abordagem de veículos, motocicletas e ônibus para tentar inibir a criminalidade da nossa cidade e do nosso estado. Durante a ação foram realizadas abordagens a veículos de duas e quatro rodas, saturação e incursões nas comunidades com maiores índices de ocorrências, visando aumentar a sensação de segurança. Até o momento, a terceira edição da Operação Tentáculos já retirou mais de 24 armas de fogo das ruas, mais de 60 prisões em flagrante e mais de 25 veículos furtados que foram recuperados. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.